E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje é espetacular, o maluco joga muito, o cara é fera, ele é level 3 e tá destruindo o level 7, dando PT, 3 coroas, galera, porra, só vendo pra acreditar Olha as cartas, olha o deck dele, é 3.6, um deck leve, simples, todo mundo deve ter essas cartas aí Gigante nível 3, Quebra Muro nível 4, Servos nível 3, Bruxas nível 1, Bruxas não, né, Bruxa, né galera Nível 1, P.E.K.K.A nível 2, Goblins nível 4, Mosqueteira nível 2 e Flechas nível 4 Vocês não fazem ideia a estratégia que ele utiliza, é fenomenal Então galera, vamos ao que interessa, vamos às batalhas épicas Chegamos aqui na arena, galera, olha isso, ó Ele tá lá em cima, lá, em Core BR, o maluco é fenomenal Level 3 versus level 7, vamos bolar e vamos prestar muita atenção na estratégia que ele utiliza O camarada começou com o Servo nível 5, congelando tudo lá Ele jogou os Goblins e a Bruxa, olha isso, ó Já deu um dano muito grande na torre dele, mas... O cara tá com tranquilidade ali, indo de boa Jogou a Mosqueteira por trás da Bruxa e vamos que vamos E tá invadindo lá, ó Aí agora o inimigo jogou a P.E.K.A nível 5 ali E a Mosqueteira junto com a torre tá batendo na pega Pronto, tá indo bem ali, tá bem conduzido Então vamos ver agora, ele esperou encher o elixir Jogou o quebra-muro por trás, repara que o cara tem até o Príncipe, cara Já focou na torre, já destruiu a torre Tem corredor nível 3 também, olha isso, ó 1x0 pro inimigo, entendeu? O cara tá indo de boa, achando que é fácil, que é mole Level 3, ah, vamos destruir a qualquer momento Já deu grande dano na torre dele principal lá, né Com a torre do rei Aí agora ele vem por trás lá com Com o Gigante nível 3 e com o Servinho nível 3 Ele tá invadindo, ó, a torre do inimigo ali E o cara não tá levando fé, ó Ele já vem com a Bruxa por trás, esse combo aí eu gosto, né Bruxa com o Gigante É muito foda, ó E o inimigo jogou aquela Horda de Servo, ele pum Jogou a flecha, destruiu Agora tá focado na torre do inimigo Veio por trás ali com os Goblezinhos, né E o camarada defendeu lá com a Com a P.E.K.K.A. Mas tomou-lhe uma porrada e destruiu lá a torre dele Show demais Aí a Bruxa começou a focar lá E repara que o inimigo tem balão nível 2, cara Olha isso, ó Chegou na torre lá e botou a A Mosqueteira, né E colocou o Servinho ali E a torre dele tá com 121 de vida, cara Muita pouca vida E o cara foi lá com o corredor Olha isso, ó Ele conseguiu Jogou na frente a P.E.K.K.A. dele e defendeu P.E.K.K.A. nível 2, galera P.E.K.K.A. Aí agora tá ali, ó Jogou o Gigante Tá aí no P.E.K.K.A. Mosqueteira Gigante Quebra-muro Aí ele deu aquela congelada ali, ó Só o quebra-muro que não foi congelado E o camarada jogou o Princes lá E ele jogou aquele Servinho lá Servinho não, né Goblin Lanceiro, né E... Jogou a Bruxa As cavernas da Bruxa Olha isso 3x0 Top Tá de parabéns Muito massa Galera Não vamos perder tempo Vamos pro próximo Agora ele tá na parte de baixo, né Encore BR Grava esse nome, galera Vocês ainda vão ver ele no top BR, hein Cara Do jeito que ele joga aí Mais um level 7 Será que vai ser PT? Será que vai ser 3 coroas? Tão de sacanagemzinha ali, ó Sorrisinho Carinha, pô Tão se namorando Zoeira, zoeira Mas vamos que vamos Ele brotou o Gigante nível 3 aqui Olha lá, cara O inimigo tá com o Esqueleto Gigante nível 2 E com o Baby Dragon nível 2, cara É muito apelão Aí ele jogou aquele Servinho ali atrás ali, né Porra, Servinho não, porra É... Goblinzinho e a P.E.K.K.A, né A Mini P.E.K.K.A 1x1 Empatou Show E tá invadindo Brotou outro Gigante lá O inimigo deu aquela carinha de felicidade De ok, beleza Mas tá puto pra caralho Mas vamos que vamos, galera Aí o Gigante focou na torre principal do inimigo lá Já com a Mosqueteira Já brotou os Goblinzinhos lá E o cara conseguiu defender, né Cara, com aqueles Bárbaros nível 7, cara O nível das cartas do cara é muito superior Ao do Encore, cara Aí, ó Tá invadindo ele com os Bárbaros Ele por trás ali, inteligentemente Não tem como os Bárbaros bater nele Ele jogou aquela esqueletinha ali Aí o inimigo, porra Pegou e jogou um míssel Achando que ia ser fácil, né A qualquer hora que eu chego lá Eu derrubo Jogou o míssel na torre principal Deu mole Aí ele já vem com o quebra-muro, né Jogou o Gigante Jogou os Servos E tá invadindo a torre do camarada Olha isso, ó E o Gigante Esqueleto Tá indo atrás do Gigante lá Só que ele bate muito fraquinho, cara Ele é grande, mas bate fraco Quando explode Que o bicho pega, né Aí, olha isso Já focou na torre central lá 7,66 de vida Aí tá vindo o Dragãozinho, né Nível 2 Então, pra essa Liga aí, cara O Dragão é muito forte Ele veio aqui atrás Com a Mosqueteira Defendeu bem Aí o inimigo já começou a tremer Olha isso Já tá tremendo Botou a Torre Bombe lá do lado Da Torre do Rei Errei Que viu que o bagulho tá doido lá Olha isso Jogou o Barril de Goblin Desesperado Já era Desesperado Mosqueteira Quebra-muro Gigante Bruxa Jogou os Servinho lá Olha a quantidade de tropa Que tá invadindo O Gigante já brotou Naquela torre de bomba Ela já destruiu Olha isso Vai focar na torre agora, galera Expectativa total Show Show PT Espetacular Galera Muito foda Então não vamos perder tempo Vamos pro próximo Então, galera Repara que esse daí É level 6 Então vai ser covardia, né O level 3 vai destruir O level 6 Covardia Entendeu Porra, 3 níveis de diferença É covardia Covardia Bater no level 6 Entendeu O inimigo já brotou O Gigante nível 4 Ele vem com aqueles Goblins Ali, cara Aqueles dali Bate muito forte Fica enfincando a espadinha Na bunda do Gigante Olha lá Só na bundinha Aí agora ele brotou O Príncipe nível 2 Já tá tomando porrada geral Ali, cara Olha esse já era Tá invadindo com tudo Quebra-muros Esqueletinho Bruxa Gigante E Olha a cacazinha dos Goblins Lá Nível 5 do camarada Já era Já focou na torre Olha o dano que tá dando Porradeiro Comendo solto Show 1 a 0 Com 2 minutos E 15 de batalha Espetacular Jogou o esqueleto lá A bruxa detonou Todo mundo A bruxa dá dano em área Arrebenta geral Aí já tá 1 a 0 O inimigo sem entender nada Caralho Porra Level 3 Isso é mentira Não acredito Aí a mosqueteira Nível 3 do camarada Contra a mosqueteira dele Nível 2 Focou na torre dele Ele conseguiu destruir A do inimigo Agora ele vem Com a mini peca Pepequinha Saltitante Olha lá como ela pula Jogou aqueles Goblins E tá invadindo E do lado direito O inimigo Tá vindo Brotando com o gigante Level 4 Ele jogou aquele servinho lá Enquanto isso Olha na torre principal Lá Do inimigo Olha isso Quanto já tirou de vida Aí vai vir aquele cavaleiro Lá Com o Príncipe nível 2 Invadindo tudo Lá a torre Ele jogou o gigante Pra poder proteger O gigante tanca Enquanto o gigante Tá avançando O príncipe Tá tomando porrada Da torre E do lado direito Tá indo a bruxinha Devagarinho Com os esqueletinhos E vamos que vamos E agora ele jogou Aquela corda de esqueleto Lá que é foda Aí aquela ali É complicada Aí ele vem com as flechas Ali destruiu tudo O príncipe Tava com pouca vida Show Defendeu bem Vamos ver 60 segundos final Top demais O elixir dobra E o camarada Jogou aquele gigante esqueleto Nível 1 E tá invadindo a torre dele Ele jogou a pepequinha Ali ó E jogou Os goblenzinhos E o inimigo Jogou o gigante Level 4 Aí aqui por trás Da torre dele Ele jogou a bruxa E jogou os servos Pra quê? Pra poder ajudar Aí o cara jogou a fúria Já era Não deu Jogou a fúria lá Mas já tinha destruído tudo O camarada Tá vindo ali ó Com Tá vindo né Com o príncipe Aí ele só quebra a muro E com a bruxa ali ó Que vai ajudar Destruir aqueles esqueletinhos lá ó E tá invadindo Vamos que vamos Jogou a pepequinha Pepequinha Saltitante Ha ha Embolou tudo Mas vamos que vamos Focou na torre central Olha isso ó Show 3 a 0 Galera o maluco é mito Level 3 Destruindo Esses caras todinhos aí O maluco é mito Tem que tirar o chapéu Tá de parabéns Em core BR Você é foda Joga muito Galera Copia esse deck Copia essa estratégia Você que tá começando É espetacular É certeza de sucesso Quem gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos Se não for inscrito Se inscreva no canal Tamo junto Tua abração Fui